Olá, no Aprenda a Fazer de hoje nós vamos aprender a fazer dois presentes para você presentear a sua mãe, é claro, esse dia das mães que está chegando. E o melhor presente, gente, é aquele que você se doa. Você tira o seu tempo e vai fazer esse presente. Sem dúvida ele agrega muito mais valor do que qualquer outro presente caro que você possa comprar por aí. Então hoje nós vamos trazer para você duas opções. Primeiro, uma opção de você fazer uma lata decorada para presentear e depois uma outra opção que é a opção de fazer uma moldura com a inicial da sua mãe. Então para o Aprenda a Fazer de hoje, anote aí o que você vai precisar. De um pincel, de fita de cetim decorativa, tecido, tesoura, tinta e spray na cor que você preferir e uma lata. Você vai precisar também de cola branca, flores, cola quente, moldura e um molde da letra da inicial da sua mãe. Então nós vamos começar aqui fazendo esse material da latinha. Por que a latinha? Porque a latinha você pode ter uma em casa e aí você vai conseguir fazer esse presente, preparar esse presente para a sua mãe. Você vai pegar uma lata comum e aí você vem com a cola branca e o pincel, você vai espalhar cola sobre essa lata, certo? Muito simples, não faz muita bagunça. Porque o que pega é a bagunça, a mãe da gente fica brava, né? Quando a gente faz bagunça. Então olha, você terminou de passar a cola em toda a superfície da lata, tá vendo? Toda a lata foi... Lembra de passar bem, olha, nessas extremidades que você vai precisar de fazer um acabamento para o seu presente ficar bem bonitinho. Então embaixo e em cima você capricha para não deixar ficar nenhuma parte sem essa cola. Tá vendo? Pronto, a cola já foi espalhada sobre a superfície da lata. Você vai vir com o tecido que você escolheu, da sua preferência. E aí você vai abrir o tecido sobre a superfície da sua bancada. E vai vir com a lata. Vai deitar ela sobre... Olha só. Você vai deixar um pouquinho passando para a parte de baixo, tá vendo? Aqui. Que você depois vai fazer o recorte para poder fazer o acabamento. E a parte de cima depois a gente vai cortar. O ideal é que você não deixe muito sobrando para um dos dois lados. Olha, segurou, certo? Pegou aí. E aí você vai vir, olha, enrolando. E aí você vai vir, olha, enrolando. Tá vendo? E aí você vai vir, olha, enrolando. E aí você vai vir, olha, enrolando. E aí eu vou vir. E aí eu vou vir. Pronto, a lata, olha, chegou aqui perto, já de onde começou, de novo. O que você vai fazer? Você vai cortar, deixando passar mais ou menos um dedinho, tá vendo? Tem alguns tecidos que você não precisa se preocupar tanto se ele vai ter um corte reto, porque ele pode rasgar, então você faz assim, ó, e aí você puxa. Depois você só vem fazendo o acabamento, porque ele vai ficar meio desfiadinho assim, tá vendo? Aqui, onde nós começamos a colar o tecido, você vai passar um pouco mais de cola, dessa vez, em cima do tecido, olha, que é pra você poder fazer aquele acabamento aqui do final. Não se preocupe com essas sobras de pano que estão ficando, que nós vamos fazer o acabamento, o remate no final. E aí, você tendo feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai deixar a lata de lado, pra que a cola possa ir secando, e aí nós vamos trabalhar na tampa da lata. O que é que a gente vai fazer na tampa da lata? Nós vamos pintar a tampa dessa lata. Então, deixa a lata aqui secando um pouquinho, que a cola branca, ela tende a demorar um pouco mais pra secar. E aí, você vai vir com a tinta spray, da cor que você escolheu, pra fazer a pintura da tampa dessa lata. O que é que nós vamos fazer? E aí, eu te indico, você forrar a superfície, pra você não manchar nenhum móvel da sua mãe, e depois, depois que agradá-la, dá um desgosto. Então, você vai forrar com a superfície onde você vai usar, e aí, com a tinta spray, você balança, agita um pouco, e aí dá um pouco de distância, que se você aproximar, a tinta tende a escorrer. Então, olha. A tampa já está mais ou menos pronta, você também vai deixá-la reservada pra ir secando, e você vai pegar novamente a lata, pra agora fazer o acabamento dela. Aqui embaixo, onde sobrou menos tecido, você vem com a tesoura, e aí você vai cortando essa diferença. Olha só. Tiramos, você vem novamente com a cola, e aí você vai passando, olha. Pode deixar bem molhadinho, que é pra não soltar. Depois, quando secar essa cola aqui, você vai ver que essa borda vai ficar durinha. Aí, é só você cortar de novo, se tiver ficado algum outro pedacinho pra fora, e não vai mais desfiar. Pronto. Passou aqui. Nós temos ainda essa parte de cima, pra fazer o acabamento. Eu tô pressionando aqui, porque você lembra que no início, eu falei pra caprichar um pouco na cola, na parte de cima, então eu tinha mais cola, e agora eu estou pressionando assim, pra que quando eu cortar, já fique um passo mais próximo do acabamento perfeito. Então, aquele pano que sobrou pra dentro, você vai pegar também, olha só. E vai começar a cortar ele aqui, ó. Deixa, mais ou menos, um dedinho, de pano sobrando pra dentro. Tá ok? E agora, com esse pano que sobrou aqui, nós vamos fazer o acabamento, pro lado de dentro da lata, você tá vendo? Mas antes, ó, lembra que ficou um pouco de tecido aqui, que eu deixei passar propositalmente. Nós vamos tirar esse excesso também. lembra que toda vez que você cortar e que ficar uma ponta sobrando, você vai vir com a cola fazendo o acabamento. tá vendo, olha? Tem problema se ficar branquinho assim, não, porque essa cola vai secar e vai ficar transparente, tá? E agora, com essa sobra de pano, você vai passar a cola, dessa vez, no pano. Olha. Passou em todo o pano. Agora você vem virando pra dentro, olha. Você vai virando. E aí nós já temos a lata praticamente pronta, não é? Pronto. Essa lata forrada, você guarda, eu sempre digo que o interessante é você guardar esses tecidinhos que sobra, porque depois serve pra você fazer alguma outra coisa. Essa mesma técnica que nós usamos pra forrar essa superfície da lata, você pode fazer pra forrar uma caixinha, pra dar um presente também. Então você pode fazer várias coisas. E aí, esses pedacinhos de tecido que você guarda, eles acabam sendo uma grande oportunidade de você ter sempre em casa a mãos alguma coisa pra presentear. Certo? Bom, finalizado esse acabamento, nós vamos esperar a tampa secar um pouco mais. E aí nós vamos pro segundo presente. e no final a gente finaliza os dois, tudo bem? Então, vou reservar aqui tudo que eu utilizei e vou começar a segunda etapa, o segundo presente. O que você vai fazer? Você vai, você pode desenhar a mão, você pode ir pra internet e pegar o molde da letra, da inicial da sua mãe. No meu caso, é o L, é a dona Lia, é a minha mãe. E aí eu quero homenageá-la nesse quadro. Então você vai colar, olha, é uma folha de papel normal, você vai colar sobre a superfície de um papel mais durinho. Tá vendo? Aqui, pra poder te dar suporte pra você trabalhar. Feito isso, você colando, aí você vai vir e recortar essa letra. Pronto. Nós terminamos de recortar. Olha, ficamos aqui com a letra L e aí você tá vendo que ele tem um pouco mais de sustentação. E aí, a ideia é o seguinte, sabe aquelas flores daqueles arranjos antigos que às vezes sua mãe acaba jogando pra lá, jogando pra cá ou tá num depósito. A ideia é você reaproveitá-las. Se tiverem poeiradas, é claro, essas flores são em tecidos, você pode lavá-las quando você quer reaproveitar. Mas não vai desfazer um arranjo que sua mãe gosta muito não, tá? E aí, olha, você vai tirar as flores do do buquê, do suporte onde ela vem e vai soltá-las. certo? E pra começar a trabalhar. Eu vou pôr um pouco de cada cor que a ideia é que a gente possa ir mesclando e fazendo um degradê de cores com essas flores. você pode, se quiser também, pôr um pouquinho das folhas. o que você vai fazer com as flores? Você tá vendo que sobra essa pontinha? Então, você vai cortar delas pra você poder conseguir passar a cola e colar na superfície, ok? Então, você tira todas as pontinhas, olha. aí, olha, você vai vir com a cola quente. Eu peço só pra ter um pouco mais de atenção, um cuidado redobrado com a cola quente, que pelo fato dela ser quente pode acontecer algum acidente, né? e aí, você vai passar a cola na pontinha da flor, tá vendo? E vai vir e vai começar a colar aqui sobre essa base. Segura ela um pouquinho pra secar. A ideia é você ir colocando as flores uma de cada cor fazendo esse joguinho de cores na inicial. A nossa meta é cobrir essa letra. Você pode fazer essa letra também, se você tiver com um pouco mais de tempo, disponibilidade, você pode fazer com isopor, tá? Nós sugerimos aqui fazer ela com o papel, porque a ideia é que você possa fazer com produtos, com materiais que estejam ao seu alcance, que você já tenha em casa normalmente. e aí, o que que você pode fazer? Você pode aparar também, não tem problema. ou abrir e encaixar elas tá vendo? Bom, terminou isso, terminamos de cobrir a letra da inicial, você vai pegar aquela moldura que eu te falei, vai pegar o fundo dessa moldura e então você vai colocar aqui no lugar, olha, certo? e aí você vai colocar a letra nesse fundo centraliza direitinho, olha, segura aqui pra não cair, voilá, já temos o primeiro presente, a letra L da dona Lia que eu vou presenteá-la com muito carinho e você pode fazer com a inicial da sua mãe, também se você quiser fazer uma inicial menor pra colocar, fica uma ideia muito bacana. Esse foi o primeiro presente, agora vamos pro acabamento do segundo, né? O segundo, nós já deixamos a lata coberta, você vai ver que ela já tá sequinha, já foi feito todo o acabamento, e aí você vai pegar a tampa que ficou, que você deixou reservada secando e vai tampar ela e depois você vai decorar a lata. Pra que serve essa lata? Essa lata serve pra você pôr bombons pra dar pra sua mãe ou presenteá-la por exemplo com uma caneca. Hoje em dia é muito comum e tá na moda você presentear as pessoas com caneca, uma caneca pra chá ou café com leite, você compra uma caneca dessas por aí, coloca dentro da latinha, pode pôr o bombom também, né? Tampa essa latinha e aí nós vamos fazer uma decoração com aquela fita. Você vai medir a fita ao meio, ponta, pegar as duas pontas para medir olha, para a lata poder ficar bem no meio, tá vendo? E aí você vai amarrar e fazer um laço. corta a sobra da fita mais ou menos do mesmo tamanho as duas pontas e aí você tem uma segunda opção de presente que é claro com valor sentimental muito maior do que qualquer valor material que você pudesse oferecer para sua mãe que você depositou aqui muito carinho muito amor dedicação e nós finalizamos o quadro de hoje com duas opções de presentes olha gente bem bacana feitas por você com todo o amor com todo o carinho que você pode depositar sobre algo para oferecer por esta pessoa que te deu a luz que é sua mãe e eu queria encerrar o nosso quadro de hoje agradecendo agradecer parabenizando a Mirla a Mirla é o primeiro ano dela como uma mãe então Mirla para você é a produção do Amazon S.A. você que foi nossa mãe durante muito tempo agora a gente tem que dividir você com o Miguel feliz dia das mães eu queria desejar um feliz dia das mães especial para minha mãe para a dona Lia essa minha rainha a pessoa por quem eu luto tanto por quem eu de quem eu admiro em quem eu me espelho como caráter como pessoa e ser humano beijão feliz dia das mães para todos vocês eu 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 Obrigado.